Olá, pra você tá começando Igreja em Saída, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia, tudo que é destaque de uma igreja missionária no Brasil. Você tá conferindo aí imagens ao vivo do Santuário Nacional de Aparecida, de ensolarado aqui num dia muito especial pra gente que participa aqui da cobertura da 59ª edição da Assembleia Geral dos Bispos, já que hoje é o último dia de trabalho por aqui, dia de encerramento dos debates, das conversas, das decisões do Episcopado Brasileiro e, claro, dia de muita comunicação com você, que faz parte do povo de Deus da nossa igreja. Mas a gente começa o programa de hoje trazendo, claro, aquele destaque do que aconteceu ontem, né? Ontem, no quarto e penúltimo dia de trabalhos, de discussões aqui dentro do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida e também na entrevista coletiva. Vamos conferir na reportagem do Eduardo Góes. A agenda dos bispos em Aparecida foi intensa de atividades. Nesta quinta-feira, logo pela manhã, foi momento de retiro espiritual, uma sessão totalmente reservada. Em seguida, pouco antes da missa do meio-dia no Santuário, todos eles saíram em procissão, rezando e cantando rumo ao altar central. Hora de celebrar a Santa Missa em comemoração aos 70 anos da CNBB. O retiro teve a pregação de Dom Armando Bussiol, que trabalhou para nós um tema importantíssimo para nós pastores. O discernimento. O discernimento para tomar posicionamentos, para acompanhar os nossos fiéis. E, fundamentalmente, para nós mesmos, para santificar-nos. Depois tivemos a oportunidade de confessar-nos, porque nós precisamos. Quem quer se santificar os outros tem que se santificar. Como de costume, às três da tarde, jornalistas atentos à coletiva para repercutir os assuntos do dia. Em discussão, a tradução do missal romano para o português brasileiro. E a temática do retiro, que fez os bispos refletirem sobre o discernimento. Compreender que a linguagem é mais acessível. Então, assim, se elas estiverem mais atentas, os textos estarão mais claros. Não é que vá mudar o rito, mas a qualidade da tradução, eu digo, é uma qualidade boa, muito boa, aliás. E isso vai facilitar a escuta, o jeito de rezar e a compreensão, então, pelas comunidades. Citava uma frase em latim, eu, quando converso, sobretudo com os padres, cito muitas vezes esta palavra. Em latim é, Que traduzindo de uma forma, assim, meia popular, cada um interpreta e acolhe as coisas segundo o tamanho da sua cabeça. Em outra palavra, é a precompreensão, os preconceitos que muitas vezes caracterizam as nossas escolhas, seja na vida social, na política é um desastre, também na religião, na igreja. Cada um se acha dono da verdade. E a verdade é interpretada e feita segundo o tamanho da própria formação, ou conformação, ou até deformação. E esse dia intenso de atividades teve o seu ápice aqui, dentro da Casa da Mãe Aparecida. Afinal de contas, a CNBB será homenageada com um programa especial, que você, devoto, você, católico, vai poder acompanhar nesta sexta-feira, a partir das sete da noite. Que a igreja está viva, que a igreja é missionária. E nós queremos celebrar desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, porque nós queremos recordar esta história. E vai ser um momento muito bonito, porque nós queremos recordar em três blocos, nessa caminhada da igreja sinodal. comunhão, participação e missão. Então, nós teremos homenagens, nós teremos um resgate histórico, uma recordação da vida. E, claro, nós queremos fazer entrevistas especiais, mensagens especiais daqueles que fizeram essa história bonita de 70 anos da CNBB. Além do que mais, nós queremos também ter um olhar contemplativo para o futuro. Um novo rumo, um novo horizonte. E, olha, a Assembleia Geral dos Bispos também está ligada e preocupada com a juventude, viu? Vários assuntos aqui, sempre trazendo à tona também a comunicação, o diálogo com os mais jovens, e também uma participação especial na 59ª edição da Assembleia. Isso porque representantes do Comitê Organizador Local da JMJ 2023, que acontece em Lisboa, estão no Brasil para convidar, convocar a nossa juventude a participar desse bonito encontro que acontece em menos de um ano. E eles também passaram aqui por Aparecida para participar da Assembleia. Vamos conferir. Esses romeiros aí percorreram uma longa distância até o santuário. Eu sei, vários que chegam aqui percorrem. Mas esses vieram de muito longe mesmo. Eles fazem parte do Comitê Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude 2023. É um grande trabalho, é uma grande responsabilidade que nos foi dada pelo Papa e depois pelos nossos bispos. É uma coisa que muda a vida dos jovens e que faz crescer a Igreja não em número de pessoas, também um bocado, mas faz crescer a Igreja também em ânimo e em fé. E proporciona estes momentos verdadeiramente transformadores na vida das pessoas. E por que atravessaram o oceano há menos de um ano do evento? Para convencer os jovens brasileiros a fazerem o mesmo em agosto do ano que vem. Primeiro por carinho e amor ao Brasil, não é? Tem que ser. Mas nós temos a percepção que Jornada Mundial da Juventude sem Brasil não é mundial. E não é só futebol, não é? Também é aqui. A Jornada Mundial da Juventude ganha muitíssimo no que significa a juventude do mundo contar com o contingente do Brasil muito significativo. Foi uma surpresa para nós. Nós não esperávamos essa visita e foi com muita alegria que nós recebemos o pedido de Edom Américo, que é o presidente da Fundação JMJ Lisboa, para fazermos uma visita. Então ele solicitou que vindo ao Brasil pudesse encontrar os jovens do Brasil, os jovens brasileiros, para motivá-los para participar da jornada. Então foi muito bonito perceber o carinho de Portugal pelo jovem do Brasil e também poder compartilhar essa experiência que a gente tem, porque o Brasil já sediou uma jornada. Nós temos um legado bonito também a compartilhar. A Missão Jovem, por exemplo, que nós realizamos aí todo ano, é fruto da jornada. O tema da jornada era missionário, né? Então disso surgiu, por exemplo, a Missão Jovem, além de tantas outras experiências bonitas que são relatadas pelas dioceses, pelas paróquias, né? Jovens que se sentiram igreja, que fizeram experiências de encontro com Jesus Cristo vivo lá naquele lugar, que também sentiram a dimensão da igreja, né? E esse contato próximo dos anfitriões com a nossa juventude se torna ainda mais importante nos dias atuais, em um mundo cada vez mais conectado e acelerado. Esta jornada de Lisboa é a primeira em que todos os peregrinos têm idade de ser nativos digitais. Há um autor de Ciências da Comunicação, que eu não me lembro do nome, que diz que quem nasceu a partir de 90 é nativo digital. E quem nasceu antes de 90, no máximo, é emigrante digital. Como eu, este velhote aqui, sou emigrante digital. E por isso, esta jornada tem um desafio complementar, que é entender a comunicação digital não como uma ferramenta apenas, mas como uma nova cultura. Isso sem falar, é claro, na oportunidade de estar aqui, tão pertinho de Nossa Senhora. Por isso, vale aquele registro em foto e principalmente as orações. Como é bom estar onde a mãe está, não é? É mesmo uma experiência de estar em casa. Há alguns sítios que a pessoa não sente tanto esta força mariana e alguns países um bocadinho menos. É bom, é mau, não sabemos. Mas realmente, para o português, precisamos da mãe. Precisamos da mãe à porta do céu e não chegamos lá sem a senhora. Bem, como falamos ao longo da semana aqui no nosso programa, hoje, último dia da Assembleia, foi divulgada a mensagem do Episcopado Brasileiro a todo o povo de Deus, um momento muito aguardado por nós da imprensa e por toda a igreja. Por isso que meu amigo Bruno Feitosa está aqui presencialmente, pessoalmente, para nos ajudar a falar sobre essa mensagem para o povo, né, Bruno? Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Igreja em Saída. É um prazer estar aqui presencialmente com vocês. Bruno, e fala para a gente um pouquinho o teor desse comunicado no ano eleitoral, um ano com tantos embates, tantas polarizações, e também reforçar para quem está em casa onde que eles podem encontrar esse comunicado completo. É, a carta é dirigida ao povo de Deus e ela fala um pouco desse momento atual, especialmente desse momento de fortalecimento da democracia. Os bispos destacam que nosso país está envolto a uma complexa crise sistêmica que escancara a desigualdade estrutural e histórica enraizada na sociedade brasileira. Então, eles destacam temas como os descudos com a terra, a violência latente, explícita, crescente, e potencializa essa flexibilização da posse de armas que ameaçam, então, o convívio humano e pacífico das pessoas. Essa carta reafirma a questão da democracia, da importância da democracia, principalmente nesse momento de período eleitoral. Então, a carta na íntegra, a carta é um pouquinho longa, mas é muito importante que as pessoas leiam e eles concluem, os bispos, dizendo que a sociedade brasileira precisa participar ativamente desse processo eleitoral. Então, está lá no cnbb.org.br e também nas nossas redes sociais, no arroba cnbb nacional, a carta na íntegra. Fica esse convite para quem está em casa. Bruno, obrigado, viu? Que alegria ter sua presença aqui ao vivo no programa. E assim a gente encerra o Igreja em Saída de hoje, deixando esse convite para quem está em casa acessar a carta lá no site da cnbb. Espero ver todos vocês no mesmo horário, na semana que vem, de volta ao nosso estúdio, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.